Sim, sim, sim Cigano velho Estás? Estás pronto? Estás pronto? Cabrão Caralho, pensas que eu sou velho Caralho, não te chego a roupa ou pelo Caralho Caralho Caralho, sai, sai Caralho 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 Eu vi caralho Filha da puta, fica do cara Oh Meu Deus do céu, caralho Anda a tirar a foto pelo cara Bora, onde é que é? Ali, mete ali No, no do meio Mete para eu tirar o print se querendo Não, mete, não, fica quieto Caralho Isso caralho Hoje não, hoje não Calma Calma, calma Calma, calma Calma, já querem morada e o caralho Não, cara Não pode ser, cara Hoje não, hoje não Oh Oh Que anda foda que se dá nesta gaja Olha para isto, caralho Clipem isto, cara A partida A partida lá se é do creio Isso, caralho Vem cá 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 Caralho, meu Tá massa, meu Não sei, caralho Só um pouquinho, só um pouquinho Ui Clipa, clipa Aparecei Nossa, linda Siga mais um Ai, deito ai Vai PADOS PORRA É, vai tudo aí em cima, dá-lhe Ok Tá com uma bomba Não, 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 quase não vai ficar lá Deixa comigo Esse cara é muito, muito rápido Estou indo pra você Na beira mar, na beira mar Sim, sim Era o de Guilho, branco? É o de Guilho, quer dizer Cuidado Cuidado Nossa senhora Que merda Acho que é bateria Pensa em, mas já agora eu teria roubado Caralho Não tá longe, não tá merda Deu um bot Olha o jeito que eu vi que tá baixo o bot Não A cara é nesse, velho Tá falando? Deu um bolso que bala Tem que reclamar, velho Tem a esquerda também O que vai fazer? E a esquerda também Não tá longe Não tem que reclamar O que é isso? 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 Vou pegar dois outros.